E assim, eu tinha umas moedas de 5 centavos no bolso, e nós paramos num lugarzinho e compramos... Você podia comprar sanduíche de presunto por 5 centavos? E assim, ah, eu estava rico, eu podia comprar 4, está vendo? E depois que tínhamos comido os sanduíches e bebido as Coca-Cola, eu comecei a levar as garrafas de volta. E para minha surpresa, quando eu vim, as mulheres tinham começado a cair da graça naquele tempo, ou da feminilidade. Minha pombinha estava fumando um cigarro. Pois sempre tenho tido minha opinião a respeito de uma mulher que teria coragem de fumar um cigarro. E não a tenho mudado nem um pouco desde aquele tempo. Isso é certo. É a coisa mais baixa que ela pode fazer. Isso é exatamente certo. Eu, eu pensei que eu, agora a companhia de cigarros poderia vir atrás de mim por causa disto, mas estou lhe dizendo, isso é apenas uma proeza do diabo. É o maior matador e sabotagem que esta nação tem. Eu preferiria que meu filho fosse um bêbado que um fumador de cigarro. Isso é verdade. Eu preferiria ver minha esposa caída no chão, bêbada, que vê-la com um cigarro. Agora, esse Espírito de Deus, que está comigo, se esse é o Espírito de Deus, vocês podem perguntar. Amém. 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 Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com o hino número 106. Um desejo ardente em mim, ser mais como Tu estás. Aumentando a cada dia, minha alma cansada está, meu alto é a perfeição. Caminhar contigo em perfeita harmonia. Amém. Eu quero ir onde Tu queiras me enviar. Fazer Tuas obras, Senhor. Mãe de volta. Eu quero ir. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir um desejo ardente em mim. Um desejo ardente em mim. Ser mais como Tu está, aumentando a cada dia. Minha alma cansada está, meu alto é a perfeição. Caminhar contigo em perfeita harmonia. Amém. Eu quero ir onde Tu queiras me enviar. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Amém. Agradeço por Tua graça, me fizeste um vencedor. Me rendo a Ti agora, meu Redentor. Eu quero ir onde Tu queiras me enviar. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Glória a Deus. Deixei minha razão pra trás. Hoje ou somente a Ti, Tua voz no profundo do meu ser. Guia-me aonde? Quero Tua perfeita vontade. Pra que em Ti Tuas obras possa cumprir. Eu quero ir onde Tu queiras me enviar. Fazer Tua obras, Senhor. Eu quero ir. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Você tem esse desejo ardente em mim? Como você quer? Ser mais como Tu. Está aumentando a cada dia. Está aumentando a cada dia isso em você? Minha alma cansada está. Minha alma cansada está. Eu quero ir. Eu quero ir. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Quero sentir. Levaste minha vergonha. Levaste minha vergonha. Me deste parte do Teu nome. Teu santo selo está sobre mim. Agradeço por Tua graça. Me fizeste um vencedor. E rendo a Ti agora, meu Redentor. Eu quero ir onde Tu queiras me enviar. Fazer Tuas obras, Senhor. Eu quero ir. Quero sentir Tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Quero sentir. Deixei minha razão pra trás. Hoje ouço somente a Ti. Tua voz no profundo do meu ser. Queria, meu pertinho, quem podia me enviar. Quero Tua perfeita vontade. Pra que Te... Tuas obras wassam cumprir. Eu quero ir Onde tu queira me guiar Fazendo as obras, Senhor Eu quero ir Quero sentir Tua presença Perfeito amor Lançando fora o tempo Quero sentir Deixe tua unção fluir Fazendo minha luz brilhar Neste mundo de trevas e pecado Derrame tua chuva tardia Dá-me fé pra usar teu poder Que eu possa voltar a ti De onde eu vim Eu quero ir naquela mansão Eu quero ir Aquela mansão preparada por ti Minha teofania, Senhor Eu quero ir Quero sentir Quero sentir Estas grandes realidades Por toda a eternidade Quero sentir Eu quero ir Aquela mansão Eu quero ir Aquela mansão preparada por ti Minha teofania, Senhor Eu quero ir Quero sentir Quero sentir Quero sentir Estas grandes realidades Amém Mais uma vez Mais uma vez Aqui na sua casa Para te adorar E render adoração Ao teu nome Por quanto cremos Que estamos na mensagem De corpo, de alma E de espírito, Senhor Nesta hora E nós rendemos Todo o nosso ser a ti Pois sabemos Que somos Verdadeiros adoradores Do Senhor Nesta hora Nesta hora De trevas Nesta hora De pecado Nesta hora De Sodoma Que a igreja O mundo Chegou no seu ápice Mas o Senhor Tem levantado Uma esposa Tem levantado Uma igreja Tem levantado Homens e mulheres Que agora tem vontade De te adorar Estão se colocando De pé Nesta hora Das trevas Nesta hora Em que o mundo Está para ser destruído Há uma igreja Há uma testemunha Há um irmão Há uma irmã Novamente Sob a terra Um genuíno cristão Uma genuína Filha de Deus E foi revelada Com a abertura Da palavra E essa palavra Encontrou O nosso coração Essa revelação Encontrou O nosso coração E ela nos fez Reviver Das cinzas E agora estamos De pé Senhor Para te adorar Nesta terra Para entregar A nossa adoração Ao Senhor Entregar a nossa vida Ao Senhor Pois aqui dentro Deste recinto São os maiores momentos E os melhores momentos Que passamos Na nossa vida Porque nós podemos Se reunir Com irmãos De mentes Semelhantes Que creem Que creem Na abertura Da tua palavra Na abertura Do sétimo selo Crê que o Senhor Está agora mesmo Estendendo uma tenda E habitando nela Nessa hora Em carne humana E nós podemos Agora desfrutar De um cardápio Maravilhoso Em tua presença E podemos Esquecer Os nossos problemas Esquecer As nossas lutas Porque aqui dentro Só há vitória Aqui dentro Só há unção Do céu Aqui dentro Só há adoração Perfeita Para um Deus Perfeito Senhor Por isso Senhor Nós queremos Se reivindicar Tudo o que somos Nesta hora Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 É o Jardim de Deus Número 30 Número 30 Jardim de Deus É o maior momento Coisa gloriosa É esse momento Que nós estamos vivendo aqui Nós podemos adorar O Senhor Jesus Cristo Acho que não é mim não Falta um mipinho É bom Dentro de mim No meu coração Há um jardim Que Deus plantou Onde passeia O bendito Senhor Onde me encontro Com meu Salvador E use água viva Ele tem feito em mim De uma fonte eterna E num tanto dor do meu ser Quero cuidar desse jardim Que seja uma casa Casa para ti E diariamente E diariamente Que frutos bons Que rosa de mim Que rosa de mim Que rosa de mim Que rosa de mim Que Deus mandou, onde passeia o que me levou, onde me encontrou, onde salva-lheu. Que Deus mandou, onde salva-lheu. Que Deus mandou, onde salva-lheu. Obrigado Senhor, obrigada. Que Deus mandou, onde salva-lheu. 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 Um dia você estava regozijando, pulando, brincando na mente de Deus. Aleluia! E é para lá que nós estamos regressando. Estou de passagem nesta terra. Com muito tempo aqui. E é para lá que nós estamos regressando. Sou peregrino e estrangeiro. E é para lá que nós estamos regressando. E é para lá que nós estamos regressando. Cidadão, eu sou peregrino e estrangeiro. Ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu. Corpo de glória. Ele foi me preparar. Voltarei! 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 A minha casa, voltarei! A minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino. Ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu. Corpo de glória. Ele foi me preparar. Estou de passagem. Estou de passagem. Nesta terra. Um curto tempo aqui está. Sou peregrino e estrangeiro. Cidadão, eu sou peregrino e estrangeiro. Cidadão, eu sou peregrino e estrangeiro. Cidadão, eu sou peregrino e estrangeiro. Meu amado, eu sou peregrino e estrangeiro. Meu amado, eu sou peregrino e estrangeiro. Eu sou peregrino e estrangeiro. Cidadão, eu sou peregrino e estrangeiro. No��, eu sou peregrino e estrangeiro. prestar se dá tempo só no reino a identidade a morada está no céu corpo de glória ele foi lhe preparar sou de uma linhagem escolhida de nação santa sem igual o povo que Deus tem adquirido de um sacerdócio vivo em terra eu não pertenço a esse eu não pertenço a esse venho de um reino celestial minha família está me esperando logo com eles virei rosa voltarei a minha casa voltarei a minha cidade a minha pátria celestial cidadão cidadão eu sou de um reino ali tem o pinto e a identidade minha morada está no céu voltarei voltarei A minha cidade, a minha pátria celestial Cidadão, eu sou do reino Ali tenho minha identidade Minha morada está no céu Corpo de glória Ele foi me preparar Corpo de glória Ele foi me preparar Aleluia 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 Bendito é o nome do Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Estou entrando em teu segredo É o hino número 34 Estou entrando em teu segredo Em um tempo profetizado Regressando ao princípio Onde primeiro me encontrava Estás trabalhando com tua mão poderosa Tirando-me das cadeias deste corpo Para receber a plenitude de suas promessas Vindo a existência pela palavra falada Estou entrando em teu segredo Em um tempo profetizado Regressando ao princípio Onde primeiro me encontrava Estás trabalhando com tua mão poderosa Tirando-me das cadeias deste corpo Para receber a plenitude de suas promessas Vindo a existência pela palavra falada Para receber nosso estado original Viemos de Deus e regressamos a Deus Para receber nosso estado original Viemos de Deus e regressamos a Deus Só quero estar contigo No lugar que tens preparado Desfrutar de sua presença Sempre está sempre ao seu lado Só espero pelo tempo Para receber nosso estado original Que Deus e regressamos a Deus Para receber nosso estado original O segredo de sua palavra O segredo de tua palavra O segredo de tua palavra Para receber nosso Estado original Direitos de fé e poder-se arrosar Para receber nosso Estado original Direitos de fé e regressar Por que que você veio aqui essa noite? Para receber nosso Estado original Direitos de fé e regressar Você já regressou para Deus? Para receber nosso Estado original Direitos de fé e poder-se arrosar É porque você tem que estar aqui para adorá-lo É porque você já regressou para Ele Graças a Deus Você já entregou sua vida para Ele Você agora está querendo adorar a Ele agora Você levanta sua mão para Ele Ele adora a Ele Porque Ele é digno Ele é digno Ele é digno, digno, digno Nós estamos adorando a Jesus Cristo Amém! Aleluia! Por isso Ele é o esposo perfeito Fui vestida Os seus trajes Ele me deu É o 108 E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça Fui exaltada e tenho a promessa de um lugar para estar A eternidade é o meu lar O seu lugar não é São Paulo O seu lugar não é Guaianazes, Guarulhos, não O seu lugar para habitar é a eternidade Em corpos glorificados Aleluia, aleluia, voltando a sua origem Aleluia Aleluia, ele é em mim Fui vestido os seus trajes, ele me deu E para o casamento eu fui adornada Com o manto da justiça Fui exaltada e tenho a promessa de um lugar para estar E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E para o casamento eu fui adornada com o manto da justiça E se as ações carnais te fizerem desanimar Mas que sobre você está a pedra angular És que está aqui o que é maior que Isaac Maior que Salomão É o nosso voar E assim como ele é Sobre todos os homens Está aqui sua esposa A principal mulher O reconhecendo Com o tal Nosso Deus é ser igual E comparável O esposo É fez Eis que está aqui Eis que está aqui O que é maior que Isaac Maior que Salomão É o nosso voar É o nosso voar É assim como ele é Sobre todos os homens Está aqui sua esposa A principal mulher Recht É o que é maior que Salomão É o seu voar É o seu voar Canto é o seu voo É o do sim E o que é maior que Salomão É o teu ihm é nosso o ar assim como ele é sobre todos os homens está aqui sua esposa a principal mulher o reconhecendo como tal nosso Deus é sempre incomparável o esposo perfeito glória a Deus o esposo perfeito é o Senhor incomparável a Deus o esposo Deus maravilhoso condimente glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 E Deus Glória a 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 Deus